Caraca! Que drama, velho! Foda! Preciso ligar pra... Vai, o bebê! Vai, o bebê! Uh! 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 Ô, Mainha! Ô, Mainha! O que é? Mainha! O que é? Chega aí! Mainha? O que é? Quem tá chamando de senhora? Ah! O que é? O que é? O que é? Vamos brincar com o negócio aqui comigo? Brincar o quê? Brincar, para, mãe! Só briga, só briga, toda vez é briga! Oxi! Olha essa ignorância! Um pouquinho de ignorância! Um pouquinho de ignorância! Vou fazer uma brincadeira comigo aqui, ó! Só brincar na hora com a senhora! Aqui tem duas tampilhas! Ali tá o vaso! Se eu jogar, eu vou falar algo da senhora e vou jogar sem cair dentro porque é verdade! Entendeu? Se cair fora, é porque é mentira! Deixou? Vou falar algo da vida da senhora, não importa! Posso começar? Posso começar? Hã? Hã? Pode? Hã? Oi? Pode? Pode, mãe? Pode! Minha mãe sempre foi trabalhadeira! Meu filho... Ó! Eu vou falar a verdade! Fala alto! Eu ouvi, né? Meu filho, eu sempre gostei de trabalhar! Ah! Você não! É! Segundo as pessoas, falaram pra mim que mãinha gostava de pegar comida escondida quando era criança! É verdade! Meu filho sempre gostou de usar minhas calcinhas! Só foi uma vez só brincando! Não importa! Sim, porque você ignorou assim! Você tem que falar! Não! Mas eu peguei brincando! Não importa! Não! Mais um dia! Mãinha, segunda... Segundo eu fiquei sabendo que mãe fez uma chapa uma vez de chiclete! Fiz mesmo? Tô falando a verdade! E meu filho, quando era pequeno, gostava de brincar muito com faca! É mentira? Hum? É mentira? Não! Minha mãe, gostava de olhar a vida dos outros! E meu filho, gostava muito de tirar onda com a cara dos outros! Viu? É! Era! Era! E era! Pronto! Tá bom! Tá certo! Minha mãe, tocava fogo no chá! É! Verdade! O que é isso? Fogo! Na Babilônia! O que é isso? Tocava fogo! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que brincadeira é essa que você tá me chamando pra brincar? Porra! Oxi! Oxi! Oxi uma porra! E caiu na verdade! Eu tô mentindo aí! Você vai gostar de tocar fogo? Hã? Eu tocar fogo no que? No chá! Que é chá! No chá! No chá! Eu tocar fogo no que? Porra! Porra! Ni que é caralho! O que é chá? Porra! Na massa! Hã? Você quer esconder as coisas? Você tá me chamando de maconheira é? Hã? Não ouvi falar o que? Você quer dizer que eu tava usando maconha é? Eu falei? Rapaz! Eu falei amanhã? Tira andando que eu quero esse banco na sua cabeça! Não tira andando comigo não! Eu tô brincando! Eu tô brincando com a senhora! Olha! Não precisa que você brinca! Porra! Vai quebrar as coisas? Minhas coisas? Vai quebrar minhas coisas? Custou meu dinheiro? Quebra quando eu fizer? Você custou alguma coisa pra dentro? Quando você não tiver modo de poder falar, a senhora fala! Não! Eu vou falar modo não sei usar de obrar! Viu? Eu vou falar com modo! Viu? Que ignorância rapaz! Vigia rapaz! Vigia rapaz! Vigia! Vigia rapaz! Vai jogar bola aí? Vai jogar bola aí? Vai pra onde assim? Tô de becada! Tô de becadinha! Tô de cabrazinha! Tô de cabrazinha! Tô de cabrazinha! Desculpa! 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 Fique! Fique! Sou Zé Ruela da po... Sou Jég Lerdo! Sou Zé Ruela! Sou Jég Lerdo! Não é da conta de ninguém! É da minha conta! Não é da conta de ninguém! É da conta de quem? Fale! Fale aí! Repita todas as palavras que você me disse agora! Fale, você não é homem Eu falei Fale, só se entrando é ignorante Mostre, só se entrando é ignorante Mostre, vá Fala Fala Estou falando Você vai procurar confusão Vou lhe mostrar a confusão Vou lhe mostrar, já vem pra lá Se cadrar tem o que Tem o que Essas ignorâncias aí Só é pra pessoa dentro de casa Porque na rua Eu quero que eu da rua Pra também não zé de obra Eu devo a minha porra de rua Eu devo a mim Eu devo o que a rua É a rua que paga minhas contas É a rua que me dá meu sustento Porra Não devo nada a rua não Não me olhe não Não me olhe não Por isso que eu falo Que o vizinho fala da senhora Eu devo o que a porra de vizinho Fale embaixo Fale embaixo Eu ouvi E vim pra cá tirar a pergunta Senhora Aí eu vou e pico a porra na cara Tem o que Pica a porra na cara Põe, me dei 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 Só vai por onde assim, mãe Só vai por onde assim É o que? Só vai por onde assim Vou pra cá Vou pra aqui, ó Ó pra onde é que eu vou Ó a porra Me dei Ok Pegou 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 o que, porra? Pegou o que, porra? Pegou o que, caralho? Pegou o que? Não bata não Olha essas porcas da minha cabeça Eu já lhe disse que tem Eu posso ficar aqui no chão hoje Sou eu que me farei Que não pode me bater a rua Viu? Bater a rua Me bater a rua Me bater a rua É sim Viu? Tá bom, só fica me batendo Só fica me batendo E tem o que? E tem o que? E tem o que? Eu bato e tem o que? E tem o que? E tem o que? E tem o que, porra? Fale o que é que tem Fale Fale Tem o que? Tem o que? Oi Tem o que? Oi Oi Oi, porra Oi Oi, o caralho Oi Oi Oi, dona Maria Oi, o que? Eu dou oi pra você dar oi Eu tô sendo espancado aqui, oi Vá Oi Vá Oi Vá, lhe dá oi Oi Vá, grite oi Tá mexendo com a minha cabeça, oi Tá? Hã? Tá mexendo com a sua cabeça? Aonde foi? Tá mexendo? Oi É, oi Vou dizer oi Só vai me dar oi Vai Vá Vá, te acala, porra Pra me dizer oi Vá 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 Tá morrendo Oi, o que? Tá morrendo Tá morrendo Tá grita Oi, porra Vá Espera que eu jogo um copo de água Mais pra casa Eu tô morrendo Eu não tô aguentando mais não Oi, meu Deus Oi, Jesus Oi Oi, Liana Oi, meu Jesus Oi, meu Pai Oi Oi, oi Oi Eu não tô aguentando Oi Oi, tô passando mal Tô passando mal Você tá passando mal? Liga pra Samu lá, oi Liga pra Samu Tá passando mal? A Samu, a Samu Você tá passando mal? A Samu, a Samu Levanta, porra Oi, Jesus Levanta, porra Oi, eu Vai Aonde eu tô? Quantos me passaram Metendo Fala micareta Me atropelaram aqui No micareta Oi Oi, Jesus Acorde aqui Oi, meu Deus Tá quebrando tudo Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Meu Deus Vai, vai Vai, vai Ai, Jesus Tá, tá doido Ela tá doido Oh, Jesus Oh, Jesus Ok Ok Oi Fala, minha galera do YouTube Eu tô passando mal Avisagem de antemão O link está aqui Na descrição Então, vou explicar pra vocês Essa moto pode ser sua Por apenas 1,47 centavos Um bilhete só Se você comprar 30 bilhetes Que se é 30 números Sai A 99 centavos Família E não esquece Na bovinha Mas fica quanto Vou deixar bem claro Você comprando 30 números Vai sair A 29 reais E 70 centavos Então, vem com nós Mas não esquecendo Não esquecendo De clicar na descrição Sim Fale isso Não vou esquecer Que vai sair A 99 centavos A partir de 29 30 números A partir de 30 números 99 centavos Entendeu? E o pleno de mil reais A partir do momento Que comprar Passar Pegar mais bilhetes Vai ganhar mil reais E do segundo Ao quinto Quatrocentos Badarote Então, gente Ó Coça O bolso E vamos que vamos Então, não esquece Família O link está na descrição Essa moto pode ser sua Ela é zero quilômetro E não esquecendo É no final desse mês Dia 30 Então, vem com nós Ave credo Dando-lhe fofoca Eu quero presentear você Com essa moto Zero quilômetro Então, explica o povo Que você quer Pagar o rumbo Que você tem No meu cartão E aí, pronto Fechou Fala pro povo aí Pra clicar Meteu o dedo na descrição Ó, senhora A senhora já tomou a rifa Já tomei Vou assumir essa rifa Com o apoio De você Crianças Garotas e garotas Vamos chegar lá Vamos clicar A senhora já tomou a rifa A senhora já tomou a rifa